E falando nisso, o grupo partidário formado pelo PCdoB, PT e PV deverá ter ou apoiar uma candidatura viável ao governo do Estado nessas eleições. Paulo, tem algum já favorito para ser o candidato ao governo nesse grupo? Olha, essa é uma defesa que faz o PCdoB, que é o segundo maior partido dessa federação formada pelo PT, que é o maior partido, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB e o PV. É uma defesa que foi feita dentro de uma reunião nesse fim de semana da comissão política do partido. Qual é o argumento do PCdoB para que esse grupo tenha um candidato aqui no Amazonas ao governo, o que não é de interesse realmente da direção do PT, tanto da direção nacional quanto da direção local? É que Lula, nas últimas pesquisas, tem aparecido à frente de Bolsonaro aqui no Amazonas. Então, seria uma perda de capital. Você deixaria de fazer um palanque competitivo, de aproveitar a onda que vem surgindo em torno do nome do ex-presidente e, com isso, também deixaria de usar essa força para fortalecer as candidaturas proporcionais, tanto de deputado federal quanto de deputado estadual. Então, esse é o entendimento do PCdoB. Conversei com o Eron Bezerra, ele disse e frisou um adjetivo que a gente já tratou em outros momentos, que é competitivo. Tem que ser um candidato que seja viável eleitoralmente. Então, dentro desse arco de alianças que envolve essa federação, a gente não vê, assim, nomes com grande expressão, nomes que consigam superar os 10% de intenção de voto. E aí, fica aberto para que seja alguém de fora desses grupos, né? Um dos pré-candidatos que se colocam aí, que não estão dentro do arco de alianças da federação e nem são partidos ali aliados, como o PSB, o Solidariedade, o PSOL e a Rede, que também estão nesse arco de alianças do ex-presidente Lula. Quem está fora? Quem o PCdoB e essa federação não vai apoiar? O atual governador Wilson Lima. Então, entre os candidatos competitivos, sobra quem ali? Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Então, são esses dois nomes aí que não foram tratados de forma explícita. Vanessa não deve vir, não, que é do PCdoB, né? Inclusive, já foi candidata, já foi senadora, não deve vir representando o partido. Não, não. A intenção não é essa? Não, não. Ela já se colocou, deve disputar a candidatura a deputado federal com boas chances. É um nome que já teve ali na Câmara dos Deputados, já foi senadora, candidata a prefeita e não é a intenção de colocá-la nesse jogo, não. Fábio, deixa eu ver se eu entendi direito, Fábio. A ideia, então, é apostar num candidato que seja viável, por isso surge o nome de Amazonino e Eduardo Braga, é isso? E não necessariamente um candidato de um desses partidos da federação? A defesa que é feita inicialmente é que o ideal seria que fosse um candidato dentro desse grupo, né? Primeiro da federação, mas da federação do PCdoB, entre os nomes competitivos, a gente tem a senadora Vanessa Graziotti, mas a gente já sabe que ela não está nesse jogo. No PT, o PT, há uma defesa ali de um grupo, que é o grupo ligado ao deputado Zé Ricardo, de lançar o nome do ex-senador João Pedro, mas o João Pedro não pontua bem também, né? E mesmo assim não é de interesse da direção estadual nem da direção nacional lançar um candidato do PT ao governo. Daí a gente já tem dois partidos que não... PV também não tem expressão para lançar um candidato, então acaba sendo um posicionamento de oposição alto ao governo, né? Exatamente. Que seja qualquer um, mas que não seja esse, tá? Exatamente. Nesse momento, desse jeito. A gente ainda tem dois nomes aí dentro do arco de alianças. Não é da federação, mas está no arco de alianças, mas aí não preenche esse requisito de ser um nome competitivo, um nome viável, né? A gente tem o Ricardo Nicolau, do Solidariedade, mas ele marca ali 5,9% na última pesquisa, não chegou a 6%, e o Marcelo Aminho do PSOL, né? Que já foi atrás do Lula em busca do apoio dele, mas não chegou a 1%. Então, está fora dessa régua de corte, dessa linha de corte sobre viabilidade eleitoral. Então, porque o Heron disse o seguinte, que se o candidato ao governo não for viável, não for interessante do ponto de vista eleitoral, mais que ajudar a fortalecer aqui as candidaturas do Lula e dos deputados, vai atrapalhar. Então, o ideal, defende ele e todo o partido que já está coeso em torno dessa norma, dessa diretriz, é de que seja uma candidatura viável. No caso, o Amazonino Mendes não se posicionou claramente sobre Bolsonaro ou Lula, mas Eduardo Braga já dá muitos indícios de que não está apoiando Bolsonaro nesse momento, pelo menos pelos últimos indícios e posicionamentos relacionados aos decretos e até a própria CPI que aconteceu no Senado. Isso, ele teve um encontro recente com o Lula, bateu foto ali com o ex-presidente. Fez a selfie naquela viagem. Fez a selfie, mas lembrando que o MDB do Eduardo Braga tem uma pré-candidata, né? Simone Tebbit. Por enquanto, isso pode ser um empecilho, né? E aí tem o Amazonino que também está num partido que está nesse grupo da terceira via, que a gente havia comentado, mas que ali surge como uma possibilidade, né? Por não ser o estar no partido que seria a cabeça de chapa na candidatura presidencial, é quem se mostra ali com mais chances de receber esse apoio, se o PCdoB conseguir convencer o PT, o PV e os demais partidos ali do entorno de apoio da candidatura presidencial de Lula. Todo vídeo, vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tchau.